Deixa eu botar o Malone aqui, Malone Fala Tio Chico, boa noite Malone aqui novamente Tio Chico, sem pergunta Só uma curiosidade mesmo Vi algumas fotos agora que Aparentemente no Japão Vão atualizar M19 Né Quebrei então o protocolo aqui Da live, né Mandei aí alguns prints Da foto da moto Aparentemente tricilíndrica Ajustar alguma coisa Ali no design, aparentemente ficou até Bonita, lembrou um pouco A Hornet quando ela ficou Quando ela mudou pra 650, né Vem aquela versão mais capada Não fizeram um ótimo design meio quadrado Ficou bonito Agora tipo assim, chegar aqui É o dos 500, é difícil Mas aparentemente Lá já está tendo atualização E uma outra curiosidade Não sei se eu já tinha chegado a ver A CB1000 A frente dela Não sei se dá pra comparar o resto da moto Mas a frente É idêntica A Z1000 Da Kawasaki de 2014 Eu achei bizarro A frente é literalmente idêntica Não sei se vocês vão fazer um catadão Pra tentar Atualizar as motos Mas aí que é semelhante Quase que 99% Eu também achei É, eu também achei A gente se é boa Que pelo menos é Não sei, né Se é verídico mesmo Mas realmente vai atualizar Pelo menos a 09 aí Mas é aquele caso, né Chega aqui agora É o dos 500 É isso, Chico Um abraço Boa liga a todos aí Um beijo Malone Valeu pela foto Cara, ficou linda Eu que acho a MT-09 horrorosa Essa moto aí já me agrada um pouco mais Eu acho o design da linha MT horrorosa Eu não gosto dessa cara de robô Esses olhinhos Eu acho um negócio ridículo A Yamaha tem um negócio assim A Yamaha não sabe fazer moto com cara de robô A Kawasaki sabe Mas é a opinião minha Essa moto já me agrada mais Eu já gosto da MT-09 do motor Cara Mas chegar aqui já é outra coisa, né Como você falou A Yamaha é uma bosta aqui no Brasil, né É um lixo Valeu, Malone É pra deixar a gente com um gostinho, né Pra gente ficar com mais raiva ainda da Yamaha Brasil A Yamaha é uma bosta aqui no 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 Brasil